Kelly E agora o meu ex tá querendo voltar Mas o atual já tô mandando ir embora Ele quer ficar comigo, quero curtir solteira Então falei logo, sai fora Sou do tipo que beija bem sem compromisso Jamais amiga solteira pra sair comigo Ninguém faz como eu faço, meu rebolado É raro na partida desse beat Em cima, embaixo, em cima, embaixo Eu tô louca Em cima, embaixo, em cima, embaixo Muito louca Esse é o clima, então joga bom Esse é o clima, então joga bunda Esse é o clima, então joga bunda Sou do tipo que beija bem sem compromisso Jamais amiga solteira pra sair comigo Ninguém faz como eu faço, meu rebolado Quando é raro na partida desse beat Em cima, embaixo, em cima, embaixo Eu tô louca, em cima, embaixo Muito louca, muito louca Vai jogando, vai, vai, vai jogando Vai jogando, vai, vai jogando Vai jogando, vai, vai jogando Eu jogo muito, né?